Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui nesse canal e no vídeo de hoje eu vou fazer um tour pela minha penteadeira. É um vídeo que vocês me pedem muito aqui nesse canal, então eu organizei ela bem bonitinho, eu comprei acrílicos novos e organizei pra fazer esse tour aqui pra vocês. Então se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal também. Meu Instagram vai estar aqui na tela e antes do tour eu vou falar aqui pra vocês sobre a cuponomia, que é uma plataforma que te ajuda a economizar aí nas suas comprinhas online. Então se você ama fazer a compra online, gente, usem a cuponomia. É uma plataforma de cashback e também tem vários cupons de desconto disponível lá na plataforma. São mais de duas mil lojas parceiras, então assim, de diversos departamentos aí no mercado. E você comprando lá recebe uma parte do valor de volta. É muito fácil usar o aplicativo, é só baixar ele no seu celular ou instalar no seu navegador e você escolhe a loja onde você vai fazer a sua comprinha e lá você escolhe se você quer o cashback ou cupom de desconto. O aplicativo já te direciona pra loja e você faz a sua comprinha e ganha uma parte do valor de volta. Aqui na descrição do vídeo vai estar o meu link e se cadastrando por ele você ganha R$5,00 de saldo. Quando você completa R$20,00 você consegue transferir pra sua conta. Então olha que beleza. Vou deixar o link aqui pra vocês na descrição e agora bora pro tour. Começando o tour pela minha penteadeira, eu diminui um pouquinho a exposição por conta das luzes. Comprei a penteadeira no Mercado Livre, eu não tenho mais o link pra passar pra vocês, mas eu lembro que o nome da loja era Seja Bem Vindo Artesanatos. Começando o tour aqui pela parte de cima da penteadeira e na bancada eu gosto de deixar os meus portas-pincéis e uma bandejinha com os produtos que eu uso no dia a dia. Tem esses dois portas-pincéis nesse tom de rosé gold e em um deles eu coloco só pincéis menores, pincel pra olho, enfim. E aqui eu tenho os pincéis de pele, que são os que eu mais uso, que inclusive eu já tenho que lavar novamente. Então é isso. E eu comprei eles na Shopee, mas eu acho que você encontra aí em qualquer lugar, porque eles são bem comuns. Aqui nessa bandeja eu coloco alguns produtos que eu uso no meu dia a dia. E essa bandejinha aqui é de acrílico e eu comprei no Mercado Livre também. Ela é bem grandona, então cabe bastante produto. Tenho hidratantes, tenho esse aqui, Cuide-se Bem, da Omoticário, da linha de beijinho, esse daqui foi um printzinho que eu ganhei. Tem esse aqui da Nivea, Natura, água micelar da L'Oreal, desodorante Giovana Baby, Dove, Nivea, esse sabonete aqui da Pink Perfect, óleo de cabelo, perfume, perfume, esse aqui é um spray de cabelo também. E essa cadeira eu comprei ela recentemente, eu vou deixar o nome dela aí na tela pra vocês, porque eu esqueci, mas ela é bem comum. E eu deixo essa almofadinha aqui pra escorar as costas, eu acho que fica mais confortável. Vou começar o tour com a gaveta principal da penteadeira, onde tem todas as coisas que eu uso pra pele. Comprei esses organizadores aqui de acrílico, porque eu acho bem melhor pra organizado que aquelas divisórias que já vem com a penteadeira. Tanto é que eu tirei tudo, porque os organizadores é bem melhor, além da organização ficar mais bonita, fica mais prático, não suja as gavetas. Então, esse primeiro organizador aqui, eu deixo minhas bases e coletivo. De base, por enquanto, eu tenho essas três, essa da Fran, Mari Maria Cover Up e a da Boca Rosa. Eu vou comprar a da Nina Secrets também. Mas, por enquanto, tenho só essas aqui, tá? Minha esponjinha, que eu esqueci de lavar ela a última vez que eu usei. Mas, gente, eu não guardo ela suja assim, tá? Isso aqui foi um caso isolado, que eu tô vendo agora e eu tinha esquecido. E aqui são duas miniaturas das bases da O Boticário, que eu uso como contorno líquido, às vezes, não é sempre. E aqui são os meus corretivos. Tem o corretivo Dalla, Ruby Rose, Bruna Tavares, corretivo Natura Una, que é o meu preferido. Esse corretivo aqui, vocês estão cansadas de ver ele, eu sempre uso, tanto na make do dia a dia, quanto pra sair. E ali atrás, fora dos organizadores, eu tenho dois primer, que é produtos que eu não uso muito. Primer, assim, é muito difícil usar. Os dois são da Ruby Rose, tá? Tem aquele pretinho, que é bem famoso, e esse verdinho aqui. Vindo pra cá, eu tenho o pó solto, tenho o pó translúcido da Playboy, tenho esse daqui. E esse pretinho aqui, que é o mais famoso, tenho o pó da Boca Rosa também, que é o que eu mais uso. E um pó compacto da Mia Make, mas com certeza o meu favorito é o da Boca Rosa. Vindo pra cá, eu tenho os meus blushes. Blushes eu tenho em mais quantidade. Esse blush mood aqui da Ruby Rose, tenho o blush da Playboy. Esse aqui da Dalla é o que eu mais uso, como vocês sabem, ele é muito, muito bonito. Tenho o da Mari Saad, e ali embaixo tem outro da Louis Ansi. Vocês sabem que o da Dalla é o meu favorito, por conta das partículas de brilho. E o da Playboy, que eu tenho aqui, é bem parecido, ó, colocando uma aqui do ladinho do outro. Então, são bem semelhantes, caso você não encontre o da Dalla. Esse aqui da Playboy também é praticamente a mesma coisa. Contorno em pó, eu tenho esses três, que é o da Bruna Tavares, o da Jasmine e o da Natura Faces. Eles são ótimos, todos têm um tom mais quente, porque eu gosto mais. E aqui ficam os meus iluminadores. Eu tenho o Belly Angel, Ruby Rose Max Love. Esse daqui da Diversa também, que eu comprei recentemente. Ele é muito bonito. Basicamente, a minha gaveta principal é isso. Essa daqui é a minha primeira gaveta do lado direito, onde eu coloco algumas paletas de sombra de pele e fixador e bruma de maquiagem. Aqui atrás, eu tenho uma palitinha da Ludorana. Tenho essa outra aqui da Ruby Rose, a Soft Nude. E essa daqui da SP Colors, que tem alguns tons também, tons cintilantes. E nesse organizador de acrílico, eu deixei algumas palitinhas menores. Tem essa da Ludorana, SP Colors. Tenho uma aqui atrás também da Louis Ansi. Aqui eu tenho alguns fixadores de maquiagem e bruma. Essa bruma aqui da Belly Angel, ela é bem brilhante. Esse fixador de maquiagem da Fenza. E também esse spray aqui, fixador da Avon, que é muito bom. Aqui é a minha segunda gaveta e eu deixei todos os tipos de acessórios. Aqui nesse organizador maior, tem colar, brinco, pulseira, anéis. Então assim, eu deixei tudo aqui que eu uso no meu dia a dia. E atrás, eu tenho uma palitinha de cílios postiços. Por enquanto, eu não estou usando, porque eu tenho extensão. Mas quando eu tirar, né, pode ser que eu precise. E é uma cartela que está novinha. Tem todos os pares. Também tenho essa cartelinha com vários brilhinhos para fazer maquiagem artística, que eu acho bem bonitinho. Ali atrás, eu tenho faixinha de cabelo. Atrás, ficam as minhas escovinhas de cílios e xuxinha. Era para ter bem mais por aqui, mas eu vou perdendo aí pela casa. Então, só tem uma. E as escovinhas de cílios, eu sempre vou lavando, higienizando elas. Então, aqui, essas daqui são as de estoque. E outro organizador, eu tenho coisinhas para cabelo. Eu tenho grampo, essas brisilhinhas e um espelho de mão. Essa é a gaveta, onde fica os meus produtinhos de skincare. Começando com esse lenço removedor de maquiagem da Melu Ruby Rose. Aqui nesse acrílico, eu deixei alguns produtinhos menores. Tem máscara de argila, máscara de tecido, começando com essa argila rosa aqui da Pink. Tenho hidratante. Tem esse champuzinho Johnson's aqui, que eu também uso bastante. Tanto para lavar o rosto, como para higienizar cílios. Tenho o nível em latinha. Hidratante labial. Tem esfoliante da Lubratate. Ali no fundo, tem esfoliante da Ruby Rose. Tem bastante hidratante aqui também, da Max Love, que eu não uso com muita frequência. Tem máscara facial, mais lip balm. Tem sérum da Pink. Hidratante, já falei. Tem o tônico da Nive, aqui na lateral. Também tem um hidratante labial da Algo de Caro, da linha Cuide-se Bem. Esse daqui é o da Abelinha. E ele é muito, muito bom. Essa minha quarta gaveta tem de tudo. São produtos que estão novos, lacrados, que eu ainda não usei. Tem embalagens de produtos acabados também, como essa máscara. Esse potinho de água micelar aqui da L'Oreal também acabou. São potes, embalagens que eu quero gravar um vídeo de produtos acabados. Ali no fundo, eu tenho um acrílico com cotonete e algodão. Aqui também ficam alguns absorventes. Então, é uma gaveta de depósito. E a última gaveta desse lado fica a minha chapinha, estecador e algumas sacolinhas da Shein. Aqui é a minha primeira gaveta do lado esquerdo. E começando com esse primeiro acrílico, tem todas as coisas de boca. Tenho o batom, tenho esse daqui da Ruby Rose, que eu gosto bastante. Ele tem um tom de nude. Tenho a diversa, tenho o lip tint da Jasmine, da Ruby Rose. Esse gloss aqui da Max Love é bem famoso no canal, que eu uso bastante. Tem o mais desse lado aqui, eu tenho esse contorno aqui de boca, lápis. Também é muito bom, ganhei ele de print, da O Boticário. Tenho o batom vermelho, que eu raramente uso, mas eu gosto bastante. Aqui eu tenho máscara de cílios da Ruby Rose. Tenho essa daqui também. Essa máscara de cílios aqui da Fran tá praticamente nova. E ela é muito, muito boa. Eu comprei ela e pouco tempo depois comecei a fazer extensão. Mas, gente, indico muito pra vocês, porque ela é perfeita. Tenho outras aqui, ó. Mas, assim, essa daqui com certeza dá um volumão. Já essa verdinha escura aqui da Ruby Rose deixa os cílios bem alongados. E eu também gostava bastante dela. O próximo acrílico fica um coisa de sobrancelha. Tem esse gel aqui em color da Ruby Rose, que ele é maravilhoso. Uso sempre. Tenho sombras da Ruby Rose. Tenho esse outro gel aqui da Ruby Rose. E aqui eu tenho glitters, no geral, cola pra cílios. Nessa segunda gaveta ficam algumas coisas de cabelo. Eu tenho bastante produtinho, então eu separo em duas gavetas. Nessa daqui eu deixo a grande maioria das máscaras. Tem kitzinho de shampoo e condicionador da Eudora. Tenho Nutri Rose, shampoo e condicionador. Tenho de cauterização. Vou tirar aqui minha escovinha de cabelo, que também acho muito lindinha. Tem de cauterização dos fios. Aqui tem óleo de cabelo, tem esse livinho aqui da Euseb, que eu estou esperando acabar o meu outro. Pra poder abrir esse e começar a usar. Tenho máscara da Euseb, óleo extraordinário. Mesma linha do olhinho que eu uso, que é muito bom. Segunda gaveta de produtinho de cabelo. Eu também tenho kitzinho aqui de hair plastia. Porque um tá novo e o outro está pra acabar. O novo eu deixei aqui embaixo. Daí eu tenho máscara da Lola. Tenho essa de nutrição. Essa aqui atrás é de hidratação. E aquela lá do fundo é reconstrução. Tenho esse livinho aqui da Salon Line, da linha Meu Liso, que ele também é muito bom. Tenho essa máscara amarelinha aqui de reconstrução da Eudora. Eudora, tenho esse potezinho aqui da Novex, que também é uma reconstrução. Ele tem queratina. E o meu olhinho da Lola, tá ali embaixo, que eu também gosto bastante. Quarta gaveta, eu tenho o meu planner e o meu caderno de anotações. E algumas canetas, então o meu planner tá aqui. Caderninho ali embaixo, e é onde eu anoto tudo bonitinho. Minhas metas, minha organização mensal, enfim. E a última gaveta pra finalizar a altura. Aqui tem capinha pra celular, caixinha de celular, tudo relacionado a isso. Tem um tripézinho aqui também. Então é isso.